Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no canal Pequeno Jornalista pra passar sempre aquela vergonha que é o tema do vídeo. Olha que gancho! Adorei meu gancho, gente. Vocês não tem noção. Pra gente falar daquela vergonha alheia de sempre, né? Porque olha, vocês lembram do relacionamento e ranço? Esse aqui é um vídeo, é uma evolução daquele vídeo. E eu acho que a gente precisa também falar sobre isso. Ou então só eu jogar papo pro ar mesmo, gente. É porque é o que a gente tá aqui hoje pra isso. Quem nunca passou por uma vergonha alheia na vida? Viu alguma coisa e falou, pô, nossa, podia ter acontecido qualquer coisa, menos aquilo. E aí? Como é que faz, gente? Olha aquela situação e fala, não... A começar uma situação que eu acho que acontece bastante, você não lembrar o nome da pessoa. Ela chega em você, ela fala, oi, tudo bem? Aí você, pô, e agora? Não lembro o nome da pessoa. Faz tanto tempo que você não vê a pessoa. E ela chega e fala isso. E como que você reage? E quando você não lembra o nome da pessoa e ela fala assim, ai, eu sou daquele lugar lá. Isso, não, tia. Ou então você fala, você chega na pessoa e fala assim, ai, eu não tô lembrado de você. Ai, a gente se conheceu no lugar tal, tudo, e você não lembra. Não adianta, gente. Eu particularmente, quando uma pessoa chega em mim e fala, nossa, oi, tudo bem? Você lembra de mim? Quando eu não é uma pessoa que não tá assim há tanto tempo na minha vida, algumas pessoas eu até lembro o rosto, alguma coisa assim, mas quando é por muito tempo eu não vou lembrar o nome, não. Passo vergonha também em relação a isso. Uma coisa que eu também passo bastante é a questão de tropeçar em público. Sei lá, você dá uma derrapada numa calçada, você tropeça, você bate o pé ali, vai, né? Ou seja, você tá andando, aí pensa e faz... E aí? Tô na moto. Vai embora, fi. Ó, você sai daqui. E aí? Você trança as pernas. O pior eu acho que é cair. Quando você vai, você... Quando você vê, você tá lá, ó. A um quilômetro de distância do lugar que você caiu. Eu acho pior. Eu acho que tropeçar já é ruim. Na hora que você cai ainda, vixi... Bem que aí a pessoa fica, nossa, posso te ajudar, né? Acaba ficando desse jeito, mas eu acho pior quando cai. Ainda bem que eu nunca caí. Uma vergonha boa disso é você elogiar a pessoa dela estar grávida. Só que ela não tá. Ela engordou mesmo. Oi, querida. Nossa, você tá grávida? Não, eu tô gorda. Eu nunca passei por isso. Ainda bem. Nunca cheguei na pessoa e falei, nossa... Eu fiquei comigo. O pensamento ficou comigo, dentro de mim. Da pessoa. Ou ela tá gorda, ou ela tá grávida. Depois, saber que era gravidez, ou saber que era gordura mesmo. Mas você chegar na pessoa e falar isso, eu acho que é uma das coisas assim, que você manda beijo, fala tchau e cagou. Porque você tem que acabar a situação ali. E você, por exemplo, tá na casa da pessoa. E você fala, nossa, quantos meses? Não, não tô grávida. Uma coisa que eu já passei foi de perguntar de uma pessoa e falar assim, não, ela morreu. Eu acho isso até um pouco chato, né? Tipo, nossa. Aí você pergunta da pessoa, como que tá o fulano de tal? Ah, não tá bem, ele morreu. Aconteceu isso, isso, isso. Ou então você não perguntar diretamente pra um familiar, pra uma pessoa. Ou então você perguntar pra um amigo, como que tá a situação, tudo. Ah, morreu. Faz muito tempo que você não fala da pessoa, nossa, aconteceu isso com a pessoa. Ou sei lá, ela sofreu um acidente. Uma coisa assim, grave, né, que tenha acontecido. E você pergunta e você fica tipo... É uma possibilidade, mas você fica meio... Você não fica nem com vergonha, você fica sem reação de tipo... Ah, nossa, aconteceu isso, que chato, né? Aí você fica... Ai, meus sentimentos, meus pesos, mas você nem sabe o que você fala pra pessoa. Perguntar do emprego pra pessoa e falar que ela foi demitida. Tipo, você perguntar como que tá lá o emprego, ah, foi demitido. Nossa, por que? Aí a pessoa... Aí você tem que contar a história, né? Isso aconteceu comigo na última vez, no último emprego que eu tive. Vieram pessoas me conversar comigo, né, que não falavam comigo já há muito tempo. A gente não tinha tempo de conversar. Perguntava pra mim do emprego, ah, não, eu fui demitido. Nossa, o que aconteceu? Aí tinha que contar a história, tudo pras outras pessoas, né? Dá vontade de fazer um roteiro? E sempre que a pessoa perguntar, fala assim, ah, tá aqui, ó. Ah, o que que é? Ah, eu tô te explicando sobre o emprego. Ah, é que eu fui demitido. Ah, como? Tá aqui o roteiro, tá a história. Dá vontade de fazer isso. Aí você não tem aquele problema de ter que ficar contando sempre a mesma história pra todo mundo. E nem sempre você conta do mesmo jeito. Ou você lembra de algum fato, ou você esquece de alguma coisa. E aí fica aquela coisa, né? Aquela história super bem contada, de todas as coisas, de todos os momentos. Ah, é maravilhoso. E eu acho que a pior vergonha também é a vergonha na família. Ah, vovós podem prestar atenção bastante no que eu tô dizendo. A questão dos namoradinhos. Ah, tá tudo bem com os namoradinhos? Legal. Ou então o namorado, ou o namorado vem na tua casa. Sei lá, ou a tua avó, tua mãe fala um negócio e você fala, putz, por que que vocês estão falando disso? Minha família na hora que assistir esse vídeo vai se identificar com muitas coisas e vai querer dar na minha cara. Mas pergunta e fala, não. Acontece alguma coisa na rua, sei lá, na rua, no shopping, na casa de alguma outra pessoa. E tipo, não. Não faz isso. Uma coisa legal também, de vergonha, que eu lembrei, é você tá, por exemplo, numa loja. E você, sei lá, você passa, de repente você derruba alguma coisa. Uma coisinha que você derruba, tudo bem. Mas imagina você derrubar uma prateleira inteira. Você derruba um negócio. Graças a Deus que eu nunca derrubei nada, assim, de muito espalhafatoso na loja. Mas imagina. Imagina você derrubar uma coisa que quebra. Uma coisa de vidro. Você passou, de repente, sei lá, você tá com uma bolsa. Ou você passou a mão, de repente, assim, você não viu, você... PÁ! Eu já fico meio assim, de tipo, derrubar uma roupa, de passar na arara da loja, esbarrar e derrubar a roupa. Imagina se for uma coisa que quebra. Isso aí, né, é um upload da questão da família. Você tá num lugar que você, né, tá linda, maravilhosa, andando lá. De repente, acontece uma coisa que a tua família faz ali. Você fala, putz... Bom também é as festas de fim de ano. Eu nunca tive o tio do pavê do pacomê. Mas imagina esse tiozão. E chega e diz, ah, é o pavê do pacomê, ela... Ah, tio. Embora, né? Pergunta aí, né? Insiste em faz as coisas. Ou então, de repente, a tua mãe pergunta alguma coisa, tipo... Aí você fica, não, não fala isso, não. E o Bola Fora, então? Que é também uma vertente do Vergonha Alheia. Você fala alguma coisa, tipo, não, não é isso. Ou então você fala uma coisa que não era pra contar. Nossa, isso aí... Isso aí destrói famílias. Você conta alguma coisa que não era pra falar. Putz, contei lá o negócio, não era pra ter falado. Você estraga uma surpresa. É tudo, né, tudo uma vertente do Vergonha Alheia. Ah, não era pra você ter contado, filho. Por que você foi lá e falou aquilo? Voz de indignação. Por que você falou isso pra aquela pessoa? Não era pra você ter contado. E aí vai. E aí vai virando aquele negócio, aquela bola de neve maravilhosa. E vocês, já passaram por alguma situação de Vergonha Alheia? Deixa aí o seu comentário aqui embaixo que eu não quero passar Vergonha Alheia sozinha nesse vídeo. Ha! Ai, gente, o gancho hoje tá demais. Não vou parar por aqui. Siga nossas redes sociais, compartilhe o vídeo pra todo mundo. Se inscreva no canal. E é isso, gente. E deixa o joinha que ajuda aí também, tá? O dedão pra cima aí que ajuda muito. E fiquei bem com vergonha disso agora, ok? Gente, até a próxima semana. Tchau pra vocês.